Eu queria lembrar a você, assim, como é que foi a sua trajetória, assim, no início de futebol? Acredito que não tenha sido nada fácil, né? Ah, não é, né? Mas não foi nem assim com aquela coisa de ser jogador de futebol, né? Inclusive, meu pai não queria que nenhum filho jogasse futebol. Ele teve uma decepção muito grande. Ele era jogador? Ele foi um jogador amador, um goleiro, e na hora que ele foi convidado, ele foi tricampeão pelo time amador, ele foi convidado para jogar no Flamengo. Ah, é? É, só que ele trabalhava numa padaria que o dono era vascaíno. Ih, rapaz, deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Quando o cara soube que ele ia para o Vasco, para o Flamengo, ele disse que ia perder o emprego, e aquilo era a salvação dele. Pô, que mente pequena, né? Pente pequena. Aí ele preferiu continuar na padaria. E não foi para o Flamengo, indicou o reserva dele, que foi, caminha. Ele teve uma decepção muito grande, porque ia jogar no clube de coração dele, né? Flamengo, ele fez todo mundo ser Flamengo em casa. Nascia cada filho, ele dava o uniforme do Flamengo. E da seleção brasileira. Então, eu já tinha na minha família três irmãos mais velhos que jogavam futebol. E aí, meu tio sonho, o Dida era um ídolo do Flamengo, um antigo e tal, e meus pais diziam que uma das primeiras palavras que eu falei foi Dida, depois de pai e mãe. E eu tinha aquele sonho de criança de, pô, vou jogar com a camisa do Dida e tal, né? Era um grande jogador, né? Era um grande jogador. E aí, eu fui visto por um jornalista, Celso Garcia, que me viu jogando futsal. E no dia, eu fiz nove gols nesse dia. E ele ficou maluco e me levou para o Flamengo. Ah, foi assim? Foi assim, é. Antigamente, era muito assim. Não tinha os olheiros, né? É, não tinha os olheiros específicos. Mas tinha gente que tinha alguma ligação com o clube, via algum garoto e indicava. E o Celso Garcia foi assim. Ele trabalhava na Rádio Globo, era um grande radialista, morava em Quintino. E ele foi me ver lá jogar no indicado por um outro amigo. E ele foi me ver e, dali, foi lá pedir meu pai para me levar para o Flamengo. E aí, pô, legal. Começou, né? 14 anos eu tinha. Uma coisa interessante. Eu acho que eu já te falei que meu pai era goleiro do Flamengo, né? É, você falou. Eu acho que era nos anos 20, 20 e poucos, né? Por aí, é. E os pais não queriam que os filhos fossem jogadores, né? Jogadores de futebol, porque a fama era muito ruim, difícil, trabalho e tal. E uma coisa que eu me lembrei, quando eu era pequeno, né? Acho que devia ser anos 20, 22, 23. O goleiro, na época, quando estava com a bola na mão, ele falou que o jogador podia chutar na mão do goleiro, né? É verdade mesmo isso. Não sei. Aí que ele tomou um chute nos rins, né? Mas aí, e meus irmãos jogavam muito futebol de praia, Lava e Bola, Radar, que era grande no Leblon. Era bom. E veio muita gente para o futebol da praia. E o maior perna de pau que tem na minha família, sabe quem é? Sou eu, velho. Eu joguei com muitos que vieram da praia, o Paulo César Lima, o Caju. Sabe quem era o meu vizinho? Caju, cara. Então, é então. Do mesmo ano, não preciso falar nada, né? Um dos melhores jogadores de futebol brasileiro. E ele veio da praia. O Júnior veio da praia. É. Edinho veio da praia. O Fred veio da praia. Caju é um cara especial, né? Especial, especialíssimo. Ele morava no 204, ele morava no 207. Bem na época, ele era Botafogo, né? Na época. Eu não sei. Ele teve mais identificação, acabou tendo mais identificação com o Botafogo. Mas o pai dele, de criação, que era pai do Fred, e ele se tornou, adotou ele, ele era tudo Flamengo. Ah, é? É, mas o Paulo acabou indo pro Botafogo, fez uma história lindíssima no Botafogo, na seleção. Jogava muito, né? Jogava muito. Depois ele foi pro Flamengo, foi pro Vasco, Fluminense, mas a identificação no Brasil grande dele foi com o Botafogo. Que legal. Ele é um cara especial. E hoje ele escreve, né? Tem uma coluna. É, tem coluna. E ele mete bronca, né? Caju, mete bronca. Não tem papo na língua, não. Não, o Paulo mesmo, no início da minha carreira, me ajudou muito, porque ele cuidava de mim, né? Ah, é? É, não deixava eu sair. Todo time saía, ia pra agandar, e aí eu doido pra sair, não, fica aí, você não vai, não. O irmão mais velho, né? Parecia o irmão mais velho. Mas muito bom, né? Tem grande amizade com ele. E quem foram os seus ídolos, assim, quando você era criança? Era, um era o Dida e depois meus dois irmãos, né? Ah, é? Meus dois irmãos, o Edu e o Antônio, aí eu ia assistir a tudo que é jogo deles. Eu conheço futebol, mas não conheço a fundo. O Edu era o Edu do Flamengo, que era o teu irmão, que tinha um Edu no Flamengo. É, o Edu jogou no Flamengo também, mas ele ficou mais reconhecido no América. Ah, é? Ele é do América. Eu sabia disso. É o grande ídolo da história do América, é. Que era um grande... Maior artilheiro. Era um grande clube antigamente, ó. Era, o América era muito forte. É, exatamente, então ele é um jogador. Eu ia sempre assistir os treinos do América. Antes de ir para o Flamengo, eu seguia jogar um jogo na escolinha do América. Ah, é? É, eu estava com tudo certo para ir para o América, mas aí quando falou Flamengo, eu... E, Gozado, eu fazia atletismo e treinava lá no Flamengo, né? Eu fazia atletismo, eu fiz 800 metros, né? Eu subia aquelas arquibancadas lá. Subiu muito também. Nossos treinamentos. É, muito bom, né, cara? Rebentei meus tornozelos, joelhos, tudo ali, né? É, né? É, porque a gente tinha que fazer os treinamentos da época, né? Hoje não se faz mais isso. A gente subia morro, subia a vista chinesa, subia paineiras. Mas nem sempre um treinamento. É, porque você não joga no asfalto, nem joga no paralepístico. Hoje é mais específico, né? Hoje é só no campo. Hoje se trabalha só no campo. E é lógico, tem um trabalho de recuperação, que você faz na musculação, tá? Às vezes um trabalho início de temporada você faz lá, fortalecimento. Mas não era um treinamento de semana. A gente, quando jogava domingo, terça-feira, pra jogar no outro domingo, tava subindo a vista chinesa. Aquela ladeira, assim. Muito esforço, sem necessidade. Muito esforço, que eu acho que não tinha, sabe? Só maltrata as tuas articulações. Coluna, entendeu? E aí a mesma coisa, arquibancada. Você ficar subindo arquibancada ali, fazendo aqueles exercícios todos, só maltrata. A geração nossa... Sofreu, mas... É raro ter alguém que não teve problema de tornozelo, joelho ou coluna. É. É raro, é raro. Eu fazia triatlon e também sem um acompanhamento bom. Hoje o triatlon tem um grande acompanhamento, né? E aí eu também tive problema de joelho, né? Isso. E coluna também, né? É. Porque não era feito um acompanhamento profissional. Não era o... Pra nós, não era o piso adequado. É, é. Você joga na grama, porque tem que treinar no asfalto. É. Entendeu? Tem, tem, tem. A grama absorve, né? Até correr na grama. É, lógico. Correr na areia. É, a areia eu nunca gostei, né? Mas o que vai fazer? Tem que fazer o treino, vamos fazer. Dizem que era pra fortalecer a musculatura. Mas a areia, de qualquer maneira, ainda tem menos impacto do que o do asfalto, né?